Amanhã também vai acontecer um evento muito importante, viu gente? Será realizado nesta quarta-feira, dia 17, a segunda palestra do ciclo do RCN em Ação, que é um evento promovido aqui pelo Grupo RCN de Comunicação. E desta vez, gente, dinheiro e economia doméstica serão aí os principais assuntos da palestra do economista Teco Medina, com a proximidade e a expectativa tem aumentado entre muitos empresários locais. Fazer do limão uma limonada. Eis a expressão que mais tem traduzido a vida financeira de centenas de três lagoenses em meio à crise econômica que parece não ter fim. Para aliviar nas finanças de casa, o conhecimento e a informação podem ser ferramentas preciosas. E é justamente economia doméstica o tema da segunda palestra do evento RCN em Ação, promovido pelo Grupo RCN em Três Lagoas. E quem irá ministrar a palestra será o consultor financeiro e titular do quadro O Assunto é Dinheiro, da Rádio CBN, Luiz Gustavo Medina, mais conhecido como Teco Medina. Deixa eu bater um papo sobre o cenário econômico, sobre todo esse ambiente econômico que tem um pós-pandemia, que tem uma inflação alta, que tem juros subindo, que tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia e que tem aí uma eleição chegando. Então a gente vai discutir tudo o que pode acontecer em economia até o final desse ano e principalmente o que pode acontecer no cenário econômico brasileiro a partir do ano que vem para a gente descobrir se o pior da inflação já ficou para trás, até onde os juros vão subir, quando é que eles começam a cair, quando é que as coisas vão começar a voltar um pouco de normalidade em termos de economia. Em maio deste ano, foi o médico e palestrante Eugênio Musaki quem levou muito conhecimento, informação e networking entre os mais de 700 convidados na primeira noite do evento RCN em ação. Agora, nesta quarta-feira, será a vez de falar sobre economia doméstica com o especialista no assunto, o segundo convidado, o economista Teco Medina. O convidado da segunda noite de eventos é formado em finanças pelo Insper e atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro. Além disso, é titular do quadro Assunto é Dinheiro, que vai ao ar de segunda a sexta na rádio CBN. Medina é palestrante e co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente, também veiculados pela rádio CBN. Teco é autor dos livros Investindo em Ações, Os Primeiros Passos, Investindo Sem Erro e Investindo no Futuro, todos pela editora Saraiva. Para o proprietário dos supermercados Tomé, o empresário Leandro Tebet Tomé, a iniciativa do Grupo RCN fortalece a importância em democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. Esse é um assunto muito importante. Eu acho assim, o Grupo RCN está fazendo muito certo de chamar essas pessoas, como esse Teco Medina, para fazer umas palestras em Tras Lagoas, para o público em geral tomar conhecimento. E passar uma noção, né? Hoje está tão difícil realmente administrar o orçamento familiar. Nós temos supermercado e sabemos da dificuldade, que não é só no supermercado, em tudo, né? Tudo ficou oneroso, tudo ficou difícil. Então, é muito importante essa palestra, porque dá uma noção boa. A pessoa começa a ver de uma forma diferente, se organizar melhor, né? Eu acho muito importante essa ação do Grupo RCN. Armando Jarux é gerente da loja Jaruxi Tintes em Três Lagoas e também acredita no poder que o conhecimento tem. Então, hoje em dia, com a crise que a gente está vivendo, tudo que é voltado à economia é interessante para poder instruir a população e buscar sempre uma forma de estar economizando de algum jeito, porque muita gente não tem tanto conhecimento. Então, isso ajuda com que se intere mais sobre o assunto, porque estamos vivendo uma crise hoje que todo mundo está procurando economizar de algum jeito ou de outro. Fazer dinheiro multiplicado. Claro. Porque chega a final do mês, acaba que não sobra nada. Está tudo subindo, está oscilando muitos valores, mas tudo que é voltado à economia e economizar é uma coisa que é interessante para todo mundo. E o conhecimento é meio para isso? Claro, claro. Conhecimento nunca é demais. Então, se falando de dinheiro e de economia é uma coisa muito importante para qualquer tipo de pessoa, não tem um público específico. Tudo que é voltado à economia é interessante para todo mundo. Sair do senso comum e entender melhor como administrar o dinheiro da casa e dos negócios é, na opinião de Sebastião Zago, gerente da Loja Elétrica 3, o grande diferencial do evento RCN em ação. Eu entendo que essa importância é muito bom para nós que estamos aqui para ter mais conhecimento do que nós já ouvimos e vemos através das mídias, né? E isso nos traz uma informação a mais para que a gente possa no dia a dia contribuir e também começar a trabalhar juntamente com nossos colaboradores, com nossa família, com nossos amigos, de como que a gente deve seguir no dia a dia, principalmente nesses tempos que nós estamos passando com uma dificuldade muito grande com relação ao nosso país em termos de economia. Existem altos e baixos, né? Então a gente procura buscar informações. O RCN em ação objetiva promover debates, integração, relacionamento e o fortalecimento do empreendedorismo e da economia em Mato Grosso do Sul. Foi assim que o Grupo RCN de Comunicação buscou se integrar no circuito de eventos corporativos no Estado em 2018, lançando o CBN em ação. O evento será nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, a partir das 7 horas da noite no Papilon Eventos, localizado na BR-262. Se você se interessou, pode se inscrever no portal RCN 67 e concorrer a um ingresso. A gente preparou um passo a passo que te ensina como fazer a sua inscrição. Olha só! O RCN em ação é o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul, levando informação de qualidade, discussões de alto nível e palestrantes de expressão nacional. Quer saber como faz a sua inscrição? É muito fácil. Basta entrar no site rcn67.com.br barra rcn em ação. Ao abrir a página, você irá encontrar todas as informações sobre o evento e as palestras que serão ministradas em todo o Estado. No final da página, você irá encontrar um formulário de inscrição. Basta preencher com as informações solicitadas e selecionar a palestra de seu interesse. Autorize o grupo RCN para incluir seus dados na lista de participantes do evento. Envie o formulário e pronto! Já está feita a sua inscrição. Viu como é fácil? Não deixe de fazer parte dessa noite com a gente.